O abraço de sofrimento em busca de conforto, o choro por aqueles que morreram levando o nome de Moarama para o Brasil, aplausos e homenagens no último adeus a Vitinho e Vadinho, o coordenador das categorias de base do Moarama Futsal e o motorista do ônibus, que morreram no grave acidente envolvendo o veículo que transportava a delegação da AFSUL. Das crianças aos mais velhos, ninguém conseguiu conter a emoção. Os corpos foram velados na casa do time, o ginásio Amário Vieira da Costa. A maioria que passou pelo velório vestia as cores da equipe e buscava apoio no próximo, como um verdadeiro time. A quadra, onde a AFSUL já levantou dezenas de troféus, ficou coberta por coroas de flores. Homenagens de toda a região, atletas da base, alunos de Vitinho, que carregaram seu caixão, vestiam uma camiseta com a foto do professor e levavam a mensagem. Agora ficam as lembranças dos momentos incríveis e a mais profunda saudade. O corpo do motorista Oswaldo da Silva foi velado por pouco mais de uma hora no ginásio. Depois seguiu para Perobal, onde a família reside. Lá o velório seguiu até as nove da manhã de sábado, até o sepultamento. Vadinho, como era carinhosamente e popularmente conhecido, foi motorista por mais de 40 anos. Ele deixa esposa, filhos e netos. E há lembrança em toda a equipe a AFSUL, para quem ele já fazia parte do time. Hoje ela está jovem e espera quando eu chegar. Já o coordenador das equipes de base e professor Paulo Vitor Gonzalez foi velado por cerca de três horas no Amário Vieira da Costa. No início da noite de sexta-feira, o cortejo saiu do ginásio para o sepultamento. Atletas e alunos com sinalizadores de fumaça deixaram a entrada do cemitério municipal de Umarama azul e amarelo, as cores do time. E com aplausos, Vitinho foi sepultado. E eu estava passando por um tempo muito difícil e quando eu conheci o Vitinho, ele me chamou para entrar no time dele. Me deu esse uniforme, um dos maiores presentes que eu tenho na vida. E ele me ajudou muito, ele tinha muita fé em Deus, ele era muito crente. Eu aprendi muito com ele, ser solidário e ter muita fé em Deus. Uma pessoa muito boa, que eu nunca vou esquecer. Uma pessoa incrível, que ajudou, que quem conheceu ele, ele ajudou, a minha vida e de quem conheceu eles. Então eu quero agradecer a família do Vitinho e a ele por ser uma pessoa tão boa, porque eu tenho certeza que ele terá um pedaço do céu com ele. Ele ficou treinando dois anos com ele. E como que você recebeu essa notícia? Ah, sei lá, não dá nem para acreditar, nem. Foi muito difícil para nós. Porque ele era um professor muito querido nosso. Uma perda para vocês? Uhum. Muito difícil ainda, não dá nem calma a ficha ainda. Só o quanto não é ver, ele só para acreditar mesmo. Obrigado.